Olá, senhores, bom dia, senhoras, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos iniciando mais um vídeo, fazendo o trecho Itaipava-Petrópolis, através da BR-495. Essa BR, eu já expliquei anteriormente, você acessa essa rodovia através da BR-040, também pode ser pela Rio Bahia, para quem vem de Leopoldina. Essa BR-495, você estando na BR-040, tem que prestar bem atenção nesse detalhe, vai ter uma saída, você vai ver placas, aquelas placas verdes, Itaipava. Então, uma maneira de você entrar rápido na BR-495, você vai ver logo uma saída para Itaipava, à direita, para quem está aí no sentido Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Juiz de Fora Rio, você vai descer, é uma descida, é uma rampazinha leve, aí você desceu, você vai virar à primeira esquerda, você vai passar de baixo, sob a BR-040. Depois, você vai atravessar uma ponte, que só dá a mão para um carro, tem um corgozinho embaixo. Quando está chovendo, não deve ir, porque ele costuma passar por cima. E você vai chegar na Itaipava, que é um local de turismo, turismo de alto padrão. Tem lojas de artesanato, louçaria, indústrias de louças, louças de altíssima qualidade. É, gastronomia, principalmente gastronomia, é uma cidade, na verdade, mas ela pertence à Petrópolis. Então, criou-se muita coisa em torno do nome Itaipava, cervejaria, a gastronomia, o próprio local de turismo. Hoje, um dos locais de turismo mais visitados de Petrópolis é Itaipava. Não é a cidade, antigamente era a rua, era a rua lá, esqueci o nome dela, era uma rua famosa lá, que só vendia roupa. Rua Tereza, não é mais, né? Então, hoje é a maior atração turística de Petrópolis é Itaipava, por causa da localidade, as atrações turísticas, que é o castelo e a feirinha. Além do acesso, né, para a BR-495, que vai te levar a Teresópolis. Muito bem. Então, a foto que eu coloquei para vocês aqui é a mesma do vídeo anterior. Você está ali na 040, lá em cima, do lado esquerdo. De repente, você entra em Itaipava. Você já pode ver que ela é toda em curvas, né? Até o final dela, onde é que está o balãozinho vermelho. Até ali seria Teresópolis, ok? E ela tem muita curva. Esses desenhos aqui estão até amáveis, né? Estão até favoráveis. Porque, na verdade, é muita mais curva do que vocês estão vendo aqui. Porque se o Google for fazer as curvas conforme são, ia ser uma coisa muito complicada para se entender. Então, ele faz uma coisa dentro, mais ou menos, de um padrão, de uma foto que ele tira lá, do alto lá. Ele faz esse contorno, mas, na verdade, seria muito pior. São mais ou menos 400 as curvas. Então, está bem detalhado aqui, BR-495 ou mirante. Não esqueça, quando vocês chegarem lá, quase na metade da BR, vocês vão ver o mirante, para quem está subindo, do lado esquerdo, ok? Então, você pode parar ali, ter um lugar para você parar, e tentar atravessar a via, e chegar lá no mirante, vocês vão ver uma coisa maravilhosa. Me parece que é o Vale do Cuiabá. Vocês vão ver várias montanhas. Me parece que vocês vão ver lá o Mar Cisos do Itatiaia. Então, é uma ideia que eu estou passando para vocês. Se quiser parar na ida, dá para parar. Se não quiser, para na volta. Se vocês voltarem cedo, antes das 4 horas, porque se for depois das 5, você já não vai ver muita coisa. Já está praticamente tudo neblinado, vamos dizer essa palavra assim. A neblina chega cedo lá. Então, até 2 horas da tarde, você vai ter uma visão muito bonita do Vale. Vale a pena ver, vale a pena parar o carro. Pode parar, tem muitas famílias paradas lá. Agora, se você ver só 2 caras, parado, encostado, no guardrail, não para não, porque ninguém ali, não está escrito que ninguém é responsável por ninguém. Mas se você ver muitos carros, você pode parar e tirar umas fotos ali. É muito bonito, vale a pena parar. Aqui, vocês já começam a ver um maciço de rochas, muitas pedras. Outro detalhe também importante, quando você estiver subindo essa serra, você vai ver fonte de água. Então, se falar fonte de água mineral, não existe água mineral. A água, ela sai da fonte, depois ela está tratada de uma forma industrial, ela é industrializada. Aí você pode usar, colocar na garrafa, adicionar uma garrafa assim, vamos supor, de meio litro. Você adiciona ali uma pastilha de clorin. Depois de meia hora, você pode tomar água. Você pode beber água de qualquer fonte, desde que você adicione o colorin. Tá bom? Não vai chegar, vai pegar, vai beber, porque toda a água é contaminada. Ainda mais nos dias de hoje. Ela não é contaminada, porque ela está saindo lá dentro da pedra. Mas lá em cima, ela está saindo a céu aberto. Então, tem pássaro, tem bicho. Entendeu? O bicho, às vezes, mordeu uma ratazana, um gambá, e ele está com o dente sujo, ele vai lá, bebe água e joga a bactéria ali na fonte. Tá bom, gente? Então, presta atenção. Água de fonte é boa, mas primeiro ela tem que ser tratada. Ok? Ou o clorin, a pastilha, você compra na farmácia. Ou em casa de... Essas casas especializadas em água percuária, você compra uma cartelinha. Toda vez que você pegar água na fonte, coloca clorin. Tá? Aqui eu já vi água sendo servida em fonte, e ela passando aonde eu estava na trilha, e eu passando, pisando em cima dela. E ela vai lá para o lugar, vai sair na fonte, o pessoal pega, ela está clarinha, pega e vai beber. Não podia beber. Ela tem que ser tratada. Toda água tem que ser tratada, clorificada. É um produto químico que é jogado ali, além do cloro, para purificar a água. Ela vai para o cano, ela chega na sua casa, você vai abrir a torneira e vai beber? De jeito nenhum. Você vai ter que passar por um sistema de filtragem, que é a vela de carvão ativado. É aquela vela azul, né? Quando você liga a água ali, sai uma água preta, que é justamente o carvão, e logo depois você já pode colher a água. E passa pela vela da talha, do filtro, aquela vela normal que você tem em casa. Ok, gente? Então aí você tem verdadeira água potável. Cuidado com água de fonte. Muito bem. Então, está bem explicado. A questão do mirante, vocês estão aqui na 495, que já é a parte asfaltada. Mas é muito bem estanalizada, não tem risco nenhum, desde que você não ultrapasse ninguém aqui. Se você for ultrapassar, entrar numa curva que é 80, você vai virar, você vai tombar. Então, maneira na velocidade, aqui é 60, 70. Vai com calma, que a 60 por hora, em 30 minutos, você chega em Teresópolis. Ok? Se não tiver engarrafamento. Se tiver retenção de trânsito, aí já era. Acabou o passeio. Porque você não vai ter vaga no parque, não vai ter vaga na cidade. A retenção no trânsito já é sinal que a cidade está entupida. Porque já aconteceu várias vezes de você chegar em Teresópolis, a polícia militar fechando. Não tem vaga mais, você vai ter que parar por aqui. Você vai procurar outro lugar para você parar. Aqui não tem mais lugar para entrar carro. Então, é uma das cidades turísticas mais visitadas no Brasil. Aqui na região, na região sudeste que eu estou falando, né? É a mais visitada, porque ela está próxima do Rio, muito próximo de Minas Gerais, muito próximo da Zona da Mata, que é Minas Gerais também. E o próprio pessoal do Rio de Janeiro tem muita casa por aqui. Aquela região Pedro do Rio, Areal, Petrópolis, Teresópolis, a classe média alta todinha mora aqui. O pessoal só vai para o Rio de Janeiro para trabalhar dois, três dias, três vezes por semana e volta para morar aqui. Ninguém mora no Rio mais não. Ok, gente? Eu não vou falar o nome das personalidades que moram aqui, porque eu não posso falar. Mas aqui mora muita personalidade. Gente da alta sociedade, pessoas, vamos dizer assim, da ala de governo, pessoas da ala de TV. Então, aqui tem muita personalidade, muita gente famosa. Eles compraram na época boa, que o terreno era barato, né? Ninguém vinha para cá, o pessoal comprou aqui, aí esgotou aqui, começaram a comprar em Pedro do Rio, começaram a comprar em Areal, aqueles condomínios fechados, com aquelas casas bonitas, aquelas casas coloniais. Então, você vai ver muito disso aqui. Vale a pena. Você não vai perder seu tempo. Você vai vir passear e você venha com o tempo, vem bem cedo, para você poder ver esses detalhes que eu estou falando para vocês. A coisa mais importante, que quando você faz um passeio, é você observar os detalhes, né? O que tem, o que o lugar pode oferecer para você. E o que esse lugar aqui oferece, é justamente, além da beleza da mata, que você está aqui na Serra dos Órgãos, já. Você vai ver também casas coloniais, estilo alemão, estilo francês, e por aí vai, tá bom? Muito bem. Vocês viram a placa ali, 40 km por hora. Então, as curvas são as mesmas, né? Mas você começa já a subir. Você vai subindo mais, tem mais curva, tem entradas para residências, tem entradas para condomínios, para, vamos dizer assim, pousada rural, hotel rural, e tem muito barranco também. Onde é que tem guarda-reio, é porque tem barranco. Então, sempre é bom ter cuidado. Toda vez que você vê um guarda-reio, você tira o pé. Mesmo que tenha alguém atrás de você com o farol alto, às vezes até buzinando, te perturbando, você continua no seu ritmo, não sai fora, não. Porque é perigoso, realmente. E para descer, ainda é pior ainda. Principalmente se você tem um carro pesado, se você perdeu o freio, já era. Porque às vezes você não consegue, fica nervoso, você não consegue passar o freio de motor. Então, cuidado, porque realmente é muito perigoso. Essa parte que tem esse fechamento aqui, de peças de concreto, ali para baixo tem um buraco, mas muito grande. A fonte é essa aí, ó. É famosa essa fonte. Ela jorrava água 24 horas por dia, mas hoje não tem. E muita gente parava ali, no meio da via, para colher a água. Gente, eles não sabem o que o mal vai fazer para eles tomar essa água daí. Água de fonte somente com clorin, somente tratada, ok? Isso aí eu aprendi ao longo do meu tempo de caminhada, de montar isso, que não se toma água de fonte sem aplicação do cloro, do produto correto para purificar a água. A água tem que ser purificada. Você não pode enfiar a garrafa ali e tomar, tá bom? Muito bem. A gente está aqui sempre confirmando a borda de um Amarok, cabine dupla, tração integrada, com controle de estabilidade permanente, ok? Nós temos um som de fundo musical. Temos também o som da motorização do veículo. O vídeo fica mais realístico, dessa forma. A gente está elevando a câmera aqui um pouquinho, porque a gente está muito próximo do carro. E a gente procura fazer elevação da câmera para não mostrar, né? Para tentar esconder um pouco da placa. Porque a gente não gosta de mostrar isso. Mas, infelizmente, você pega uma estrada desse tipo, as placas acabam surgindo. Não é culpa minha. Não é uma coisa de má fé, de má intenção. Porque, infelizmente, o carro, que não era para estar ali, ele apareceu. E se foi filmado, não é problema meu. Porque eu não estou filmando o carro, eu estou filmando a rodovia. E ele, inclusive, está andando na contramão. Ele está abrindo a curva, como a gente fala, na gíria do motorista. Está abrindo demais a curva. Não pode. Porque se descer ali um Porsche, uma macerate a 100 por hora, que eles podem fazer isso, vai pegar ele de frente. E vai dar uma cacetada nele, vai jogar ele lá embaixo. Porque esses carros, parece que é pequeno, mas eles são grandes e pesados. Então, você tem que andar na sua mão, na sua linha. Não pode andar na faixa de lá. Não adianta tentar melhorar a situação. Porque o pessoal que está atrás deve estar reclamando. É o que eu falei com vocês. Na frente comigo, quando eu vou, vai o meu cachorro, que não é pequeno. E atrás vai a visita que foi convidada. Os convidados que vão fazer trilha e tal. Aí eles se danam todos, porque fica igual um pêndulo balançando ali. Tá bom? Muito bem. Às vezes, também, se você quiser, você pode convidar o seu vizinho. Pode levar a sua sogra, mas é brincadeira, viu gente? Muito bem. A gente já está quase chegando. Eu acho que falta poucos, poucos quilômetros, né? Porque passa a fonte, a gente já sabe que vai chegar. Tem um pouquinho de sujeira no vidro. Eu não paro para limpar, eu já falei com vocês. Porque aqui tem muita neblina, espirra muita coisa das árvores, no parabrisa. Então, eu só vou limpar quando eu parar lá no parque. A gente faz a limpeza no parabrisa, limpa ele mais ou menos, porque eu também não gosto de perder tempo. A gente procura corrigir da melhor forma possível, mas eu acho que não atrapalha em nada, não. Ok? A gente faz, a gente tem um produto que a gente usa no parabrisa, mas andar em Minas Gerais é isso que vocês estão vendo aí. Toda hora o parabrisa está molhado, está sujo, tem muito pássaro que passa e deixa lembrança. Então, a gente tem esses problemas, mas não parar na estrada, a gente não para para fazer nada. Se furar um pneu, você continua andando, principalmente em uma rodovia igual a essa daí. O risco é eminente. Você pode levar uma cacetada, pode ser assaltado, você vê na televisão toda hora e assalto. Hoje está assaltando por qualquer coisa. O cara chega, bateu no vidro ali, aponta a arma e você tem que entregar tudo o que você tem. Até o carro também vai. Tá bom, gente? Então, está sujo o vidro? Deixa ficar. Fura o pneu? Vai com o pneu furado mesmo. Até você chegar num local, num posto, num sítio, tenta entrar lá no sítio, ou chega na cidade, dá um jeito, mas não para na rodovia não. Mas, com toda certeza, nós já estamos chegando já em Terezópolis, a nossa missão praticamente quase já está, em termos de rodovia, ela praticamente já está quase encerrada. Tá bom? Olha, deixa eu ver como é que está a situação do vídeo aqui, ele está terminando mesmo. Aproveitem bastante o visual da montanha, do verde, vocês podem ver que é verde do lado direito, verde do lado esquerdo, são cores diferenciadas, por causa do 4K, apesar do para-brisa não estar ajudando, mas vocês vão anotar que é, observar que realmente a cor é essa. Tem um verde mais escuro, um verde mais claro, então é isso, é a floresta brasileira. Ela não tem aquela característica única, é uma característica múltipla, muito grande, tem milhares de tipos de árvores, de vegetação, então a gente tem o que a Europa não tem mais. Então, pessoal, às vezes dá muito valor ver lá, mas esquece do que a gente tem aqui, que é muito mais bonito, é muito mais interessante, tem que ser observado, tem que ser visto, tem que ser, você bota a mão para você sentir, tá bom, gente? Olha, por enquanto é só, fiquem em paz, fiquem com Deus, e até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri